Salve família, salve rapaziada do meu canal E aí beleza, Pedrão52 trazendo mais aquele vídeo pra vocês Deixa eu parar aqui pra mandar um salve Conhece essa localização aqui Eu tô enrolado com esse salve Essa semana eu nem gravei vídeo, família Mandar um salve pra Ismael Lucas Salve irmão, tamo junto, você que tá sempre comentando Alex, Alex, Alex Almeida Quase não sai, viu Bigdar1609, salve, salve Davison Conquista, salve Ele que falou aqui, manda um salve pra mim Eu sou o YouTube, gravo vídeo, salve, salve Vou chegar lá no seu canal O que mais, Danilo13, salve, salve Caio Oficial, salve Joabson, salve irmão Ele mandou mandar um salve pra papita Só não vai rimar, viu pai O que mais, o que mais Diego Guedes, salve, salve Salve mano, que bom que voltou a gravar Obrigado paião Tchau, Sungalo Aí é das antigas, viu Salve meu irmão, beleza Ele também grava, família Hernânia Ferreira Hernânia Ferreira, o homem voltou Salve, salve Leandro, Uber Não tem preferência certa Ele que comentou aqui IG Fabito, salve, salve Quem mais, Michelangelo assiste Salve, salve Esse Michelangelo Quase não sai É o que cola lá nos vídeos do Elivelton Salve irmão Paulo Ricardo Os vídeos onde fala sobre Blah, 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 blah Jonathan Salve, salve Teve um mundo que voltou aqui Que era do Deixa eu ver aqui Acho que foi no Foi esse Um vídeo antes da viagem Cadê, cadê, cadê É que a vida aqui boicota Eu não vejo Eu parei aqui Que é aqui Eu me sinto seguro Veio a entrada O Alec botou Olha a pedra Porra, tem um mundo que falou Bairro, velho Tem um que é do Mato Grosso do Sul Meus vídeos Meus vicios vídeos Deixa eu ver aqui Pelo aplicativo meu Do YouTube Abre Não, você não Que você tá privado Porra Cadê, 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 cadê O Jamie Rodrigues Ele que disse que é lá Aqui em Sorriso Sorriso Mato Grosso Salve, salve O Addison Diz que é de Cajazeira 10 Salve pra galera De Cajazeira Larga seu bairro Que eu vou falar aqui Ah, que docio Família Deixa eu fechar a viseira Espero que o áudio Esteja batendo de boa Então vamos lá A moto querendo desligar Acho que é mau contato Olha, rapaz Cabelinho de novo Quarto Avenida UCM E o freio Como é que tá Riscando É Eu vou contar uma história Inusitada pra vocês Sesc Motoboy Vocês que rodam de moto E por si só Não basta ser só A galera que trabalha A aplicativo Não sei se vocês já se depararam Da situação de você Passar a mão a ele Na franela E não tá mais Os caras roubavam Franela de 3 reais E eu tava vivendo isso Com bastante frequência Aqui mesmo Onde eu moro Pô, eu ia passar a mão Na franela Cadê a franela? Que eu não posso Acusar ninguém Aí eu falei Rapaz Eu tenho que dar um jeito Nisso Aí como dizem os caras Eu fiquei pensando Com minhas ideias Aí eu falei O que é que eu faço Pô, eu compro franela Eu vou usar a franela Não tá mais Aí eu falei Já sei Vou pegar uma cueca véia E vou fazer de franela Peguei a cueca Tá aqui A cueca Vai fazer ano Agora em janeiro Nunca mais levaram A cueca É minha franela De vez em quando De vez em quando A galera puxa ela Achando que é franela Aí quando vê Que é uma cueca véia Larga aí É uma boa ideia Pra vocês Não basta você pegar Uma cueca véia Pegar uma cueca nova Porra que é chato Você tá com sua moto Toda molhada Você quer Secar a moto Vai passar a mão aqui Cadê A galera que é de escuta É só abrir o banco Já era Pega ali A gente Valeu a situação Ai ai Complicado Aí eu lhe digo Tem gente que é ladrão Porque é ladrão mesmo Não é por necessidade 3 reais e pouco Para puxar uma franela Ah que eu roubei Porque levaram a minha Você é ladrão Você é ladrão Negóis de desculpa Porque levaram a minha Você é ladrão E acabou Seu instinto é lá Você é ladrão Você é ladrão De forte maior Porque você não tem coragem Porque se você Tivesse coragem Você rouba um banco Ou estrutura Para isso Não concorda Fala para mim aí Deixa nos comentários Porque o cara Que rouba uma coisa Ele tem capacidade De roubar qualquer uma Avenida Mário Leal Ferreira Aí eu falar para você Que às vezes eu sinto falta Assim dos estresses Com o passageiro Aqueles passageiros Mocorongo Que não sabem andar de moto Fica se torcendo Para lá e para cá E quando você fala Ah se você se mexer muito Qual é o risco de a moto Virar numa curva Ah que eu ando de moto Desde pequeno Com meu pai Meu irmão me fala A mesma coisa E continua fazendo Vai entender Você ligou? Que vai entender O passageiro Viu O cara Tem o percurso Todo Até se ajeitando Em cima da moto Ah uma dica Para você Vai se ajeitar Em cima da moto Dá um toque Assim No piloto Papá Que ele vai pegar A tensão em você Aí você se movimenta Agora deixa Para fazer O movimento Para se acertar Em cima da moto Na curva Aí pai Se tiver uma pista Amorada mesmo Olha a latinha Se tiver uma pista Amorada mesmo É suco Se esse ônibus Não for entrar aqui Eu estou fudido Deu um toque Para o cara Ver que eu vou Entrar na segunda faixa Porque para ele Não prolongar E se entrar Na segunda faixa Aí quebra papai Visão Você se der Essa saladeira Aqui que vai dar Na fonte nova Óleo Sempre a frente Vou olhar Ao longo Que aqui Costuma derramar Muito óleo Olha o negocinho Alô seu gel Alô Calão Angola Madeira Rodolfo Lene Dezisilva A Ingrid Santos Salve Salve Para vocês O Matheus Filemon Juninho Tem mais Tem mais Essa galera De mente Tem o Flávio Flávio é o ADM Lá do meu grupo Lembrando que Minha pilotagem Não é recomendada Então não venha Com mimimi Eu agora Poucas ideias Me ofendeu O bloqueio Não tenho mais Aquela capacidade De escutar Ler E ficar quieto Eu quero responder E nem sempre A gente tem que Agir no instinto Viu Que se for agir Na razão A gente manda Se lascar Rapaz E falar Essa onda Que rolou aí Recentemente O cantor Eu não vou falar O nome aí Agrediu Motoboy Rapaz Pelo vídeo Estava ele Mas Três Não que Todo mundo Agrediu Tá ligado Mas Será Fulano Pegar você No relógio São Pedro Da vida Descendo Da Itaí Tu vem Botar você De frente No Spark Tu vem Porque se vir Eu te quebro Todo E olha que eu estou parado Não estou nem mais treinando Eu nunca achei Um doido Rodando Aplicativo Esses passageiros Metidos A doida Nunca achei Mas que o cara Olhava no olho Da pessoa Ele sabe Qual é de mesmo Ó Aquilo ali Tá fazendo dinheiro Tá alegre E eu nunca Achei um doido Assim Porque pra um Doido Outro Show Dia 9 e 10 de novembro Parque de exposições Afrofunk Deixa eu abrir aqui A viseira Que eu estou sem narigueira Aí fica embaçando a viseira Daqui a pouco volta E o óculos Tem que achar minha narigueira Rapaz Só Deus sabe Pra onde foi Ó Apressadinho Outro apressadinho Léo Santana Larissa Luz Jorge Aragão E Silvano Salles Ó o broseiro aí Eu te jogo na cama Mas te toca a banana O que você faz Me bota Vai E agora Maria Vai Te bota Vai Te bota Vai Te bota Vai Eu fico Alongando os caras Lá do trabalho Pô Você dá pra ser Back Rapaz Se você Você pode até Trabalhar Com o que não gosta Mas se for Aquele ambiente Sadio Que você dá risada Se distrai Sua vida é outra É outra Não tem nem comparação Que aperto de mente Porra E hoje Aperto de mente Tá complicado Tem mudou os fatores Que aperto de mente Tá destruindo Hoje com aperto de mente Se você não tem cuidado Você vai conseguir Um surto Que eu não vou falar Outro nome E E o infarto Dá um AVC E tá acontecendo Com frequência É meu negocinho Ali pulando Que não é uma cabrinha Tá E papapá Os cabelos jogando Aquilo ali Vai embaraçar Tá tudo Olha Rapaz Gravei Se eu fosse Se eu fosse Eu ia falar Do jeito Que eu gosto Mas eu sou Casado Não posso Mais fazer Esse negócio Largo A seu like Tamo junto Espero O próximo vídeo Aí Que pai Eu tá Um Plique Sous Pra postar vídeo Academia Aberto Fui